Alguns grupos de leões demonstram uma agressividade mais elevada do que a maioria, não se contentando de ter apenas animais selvagens em seu cardápio, mas insistem em caçar seres humanos. Esse comportamento pode ser explicado por traumas causados por caçadores ou então uma aversão a humanos. Simplesmente nasce de forma inexplicável no coração dessas feras. Fato é que quando um leão resolve atacar, dificilmente um ser humano consegue sobreviver. Afinal, eles possuem o que chamamos de instinto assassino em seu DNA. Esse é o Ordinário e hoje você vai conhecer histórias reais de ataques mortais de leões a humanos. Então já clica logo no like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! O maior predador de sua cadeia alimentar não é chamado de rei da selva somente por sua aparência majestosa, mas também por dominar completamente o ambiente em que vive. Considerado o felino mais forte da savana africana, o leão é o dono do maior rugido, podendo ser ouvido até a 8 quilômetros de distância. Com caninos muito evidentes, apenas uma mordida pode ser fatal para nós humanos. O rei da selva é o que podemos chamar de a verdadeira máquina mortífera capaz de abater grandes animais. Então, imagina o que ele não faria conosco, meros mortais. Iremos conhecer algumas histórias sobre esse animal, mostrando que o instinto assassino de um leão é a característica que pode sim fazer desse animal o rei mais cruel já visto pela humanidade. 2015, Zimbábue, África Matomi Malali Matomi Malali, um jovem rico de origem indiana, levou alguns amigos para comemorarem o seu aniversário em uma reserva de caça. Dentre eles, somente Matomi sabia manusear o equipamento usado para caçar grandes animais. Eles acreditaram que aquela seria uma aventura épica e inesquecível. Realmente foi inesquecível, mas não pelos motivos que eles esperavam. O jovem Matomi, que estava completando apenas 24 anos, entrou na reserva para caçar leões, mas foi surpreendido, pois quem se tornou a caça foi ele. Matomi Malali estava caçando com seus amigos, e apesar de todos estarem armados, os amigos de Matomi nunca tinham atirado, nem uma vez em suas vidas. Andando pela reserva que Matomi já conhecia, eles avistaram algumas leoas com seus filhotes. Eles pararam a uma distância segura e esperaram um leão macho aparecer para tentarem abatê-lo. Porém, Matomi estava empolgado demais e queria mostrar suas habilidades para os amigos. Ele decidiu caminhar alguns metros para frente a fim de acertar uma das leoas, que não parava de se mexer por conta dos filhotes. Matomi não viu, mas dois leões machos adultos estavam bem perto, deitados entre a vegetação. E quando Matomi se afastou dos amigos, os dois leões machos atacaram mortalmente Matomi. Os amigos ficaram em estado de choque, não esperavam por isso. Eles conseguiram escapar correndo, enquanto os leões estavam ocupados, se alimentando de uma presa fresca, no caso, o próprio Matomi. Como dizem, se um animal feroz correr atrás de você, você não precisa se preocupar em ser mais rápido do que ele. Você só precisa correr mais rápido do que o seu amigo. A notícia ganhou a mídia e serviu de alerta para os perigos da caça e também sobre a importância de preservação dos leões. Um grupo de turistas estava em um safári de observação da vida selvagem, quando avistaram uma família de leões e pararam para admirá-los. As janelas do veículo estavam abertas e os turistas estavam observando os leões do lado direito. Contemplando a beleza dos selinos, eles não perceberam que um leão dominante do grupo se aproximou pelo lado esquerdo, surpreendendo os turistas ao pular dentro do veículo por uma das janelas. Ele mordeu no pescoço e no braço de uma senhora americana, atingindo em cheio uma artéria. Infelizmente, ela perdeu sua vida no caminho para o hospital. Outros turistas se feriram ao tentarem tirar o animal de cima da senhora, mas não foram feridos gravemente. 2018, Parque Nacional de Kruger, África do Sul O Parque Nacional de Kruger faz fronteira com outras reservas de vida animal, entre elas reservas de caça. Infelizmente, algumas pessoas pagam de forma ilícita a guias locais para entrarem no parque e atraírem grandes felinos para fora das imediações que não são cercadas, para poderem caçá-los. Em 2018, guardas florestais do Parque Nacional de Kruger encontraram armas e munições espalhadas em uma área dominada por colisões de leões, ou seja, grupos de leões formados por machos dominantes. Os guardas florestais precisaram investigar, já que a caça dentro do parque é considerada ilegal. Mais à frente do caminho, as roupas começaram a aparecer e uma cabeça de homem também foi encontrada. Vestígios de DNA indicaram que dois homens estiveram no local, porém só os restos de um deles foi encontrado. Ninguém sabe o que aconteceu ao certo, mas fato é que os leões foram responsáveis por dar fim a essas vidas humanas. Existem muitos relatos de guias de safários e guardas florestais que trabalham protegendo reservas ecológicas na África, que dizem já terem visto, ao menos uma vez, ossadas humanas em territórios de leões, a maioria caçadores ilegais que se aventuram nas savanas africanas. Mas os números oficiais dizem o contrário. Em toda a África não existe um censo governamental que mostra quantos abates humanos os leões fazem por ano. Mas aproximadamente 10 anos atrás, a Tanzânia revelou que em seu território, os leões são responsáveis por abaterem cerca de 22 pessoas anualmente. Especula-se que aproximadamente 40 a 50 pessoas são vítimas desses felinos anualmente em toda a África, o que é um número pequeno se comparado a cobras, por exemplo, que chegam a tirar a vida de 100 mil pessoas anualmente. Ou até mesmo os cachorros. Pasmem, o melhor amigo do homem é responsável por 30 mil ataques fatais a vidas humanas anualmente ao redor do mundo. Para tudo! Eu preciso pedir algo pra você que tá assistindo esse vídeo. Deixe seu like se você tá gostando do nosso conteúdo. Ou se você não gostar, deixe seu dislike. Mas não saia daqui sem interagir e nos dar o seu feedback. O seu like é a moeda digital do YouTube. Dessa maneira, você impulsiona esse conteúdo e faz com que ele chegue a outras pessoas. Continuando. O instinto assassino dos ferozes leões não está apenas no gênero masculino, mas as leoas podem ser ainda mais cruéis, atacando mortalmente integrantes do seu próprio bando. Zoológico de Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. O público do zoológico foi surpreendido quando um grupo de leoas atacaram o macho do bando violentamente, nem na frente de todos que estavam visitando o local naquele dia. Especialistas explicaram que leoas podem atacar o macho quando o julgam incapaz de liderá-las ou velho demais pra continuar reproduzindo. Aqui no canal, temos um vídeo que conta tudo sobre os leões. A sombra e a escuridão. Eles ficaram tão famosos que viraram filme. Essa dupla de leões executaram dezenas de humanos em poucos meses. Dá uma olhada no nosso conteúdo quando esse vídeo terminar. A thumb do vídeo sobre eles está aparecendo agora aí na sua tela. E eu tenho certeza que você irá gostar muito. Eu não sei você, mas eu com certeza não gostaria de ficar muito próximo de leões. Eu prefiro admirá-los a certa distância. E se você gostou, já sabe. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com os amigos e sua família. Obrigado por assistir. Fui! Fui!